Chama De cima da mesa Zezo Cigano chegou Vai ter farra com certeza Chama a novinha pra dançar na safadeza Mendo som do paredão Traz uma caixa de cerveja E a mulherada dançando em cima da mesa Zezo Cigano chegou Vai ter farra com certeza Chama a novinha pra dançar na safadeza Traz uma caixa de cerveja Uma garrafa de xandom Chama a galera pro embalo do meu som Traz uma caixa de cerveja Uma garrafa de xandom Whisky pro povo garçom Traz uma caixa de cerveja Uma garrafa de xandom Chama a galera pro embalo do meu som Traz uma caixa de cerveja Uma garrafa de xandom Whisky pro povo garçom Oh, 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 oh Abra as fronteiras Zezo Cigano chegou Eu disse Oh, 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 oh Abra as fronteiras Que o baqueiro estourou Eu disse Oh, 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 oh Abra as fronteiras Zezo Cigano chegou Eu disse Oh, 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 oh Abra as fronteiras Que o baqueiro estourou Chama a galera pra curtir Zezo Cigano E na mesa dos patrocinadores O meu amigo José Aumenta o som do paredão Traz uma caixa de cerveja E a mulherada dançando em cima da mesa Zezo Cigano chegou Vai ter farra com certeza Chama a novinha pra dançar na sapateza Aumenta o som do paredão Traz uma caixa de cerveja E a mulherada dançando em cima da mesa Zezo Cigano chegou Vai ter farra com certeza Chama a novinha pra dançar na sapateza Traz uma caixa de cerveja E uma garrafa de xandom Chama a galera pro embalo do meu som Traz uma caixa de cerveja E uma garrafa de xandom Whisky pro povo Gasão Traz uma caixa de cerveja E uma garrafa de xandom Chama a galera pro embalo do meu som Traz uma caixa de cerveja E uma garrafa de xandom O isque pro povo garçom Abra as fronteiras as um cigano chegou Eu disse Abra as fronteiras que o vaqueiro estourou Eu disse Abra as fronteiras as um cigano chegou Eu disse Abra as fronteiras que o vaqueiro estourou Bola curti galera Este é lançamento Jesus Chigano É no swing, na pressão Amente o volume Ei, anota aí vai A curtição no momento A mulherada tá ligada Na pegada do vaqueiro Se quiser ficar comigo Tem que ter muito dinheiro Eu prefiro a de quarenta Mas também que eu tá novinha Que é prazer, ligue pra mim Que eu sou fera na lapadinha Tô achando bom, tô achando bom Tô faturando uma grana Fazendo muito amor Tô achando bom, eu tô achando bom Sou vaqueiro de programa Essa onda já pegou Eu tenho muito a ensinar Se você quer aprender Meu quarto tá preparado Esperando por você Sou viciado dos ex Vou matar a sua sede Tudo aqui é sigilo Fica em quatro paredes Tô achando bom, tô achando bom Tô faturando uma grana Fazendo muito amor Tô achando bom, eu tô achando bom Sou vaqueiro de programa Essa onda já pegou Comigo é na pegada É no swing Certo cigano A de trinta já ligou A de vinte já ligou Tô faturando uma grana Fazendo muito amor A de treze já ligou Essa daí eu não vou Porque vai causar problema Que os homens não liberou Tô achando bom, tô achando bom Tô faturando uma grana Fazendo muito amor Eu tô achando bom, tô achando bom Sou vaqueiro de programa Essa onda já pegou Se não gostou é só ligar Que o raqueiro chega lá A de cinquenta já ligou A vovó também ligou Essa me pagou de dinheiro Veio do exterior Tô achando bom, tô achando bom Tô faturando uma grana Fazendo muito amor Tô achando bom, tô achando bom Se a cama já tá pronta Pode me ligar que eu vou Tô achando bom, tô achando bom Sou vaqueiro de programa Essa onda já pegou A mulherada tá ligada na pegada do vaqueiro Se quiser ficar comigo Tem que ter muito dinheiro Eu prefiro as de quarenta Mas também curta a novinha Que é prazer Ligue pra mim Que eu sou fera na lapadinha Tô achando bom, tô achando bom Tô faturando uma grana Fazendo muito amor Tô achando bom, tô achando bom Sou vaqueiro de programa Essa onda já pegou É só ligar que eu vou Eu tô de férias Eu tenho muito a ensinar Se você quer aprender O meu quarto tá preparado Esperando por você Sou viciado em sexo Vou matar a sua sede Tudo aqui é sujinho Fica em quatro paredes Tô achando bom, tô achando bom Tô faturando uma grana Fazendo muito amor Tô achando bom, tô achando bom Sou vaqueiro de programa Essa onda já pegou A de trinta já ligou A de vinte já ligou Tô faturando uma grana Fazendo muito amor A de treze já ligou Essa daí eu não vou Porque vai causar problema Que o homem não liberou Tô achando bom, tô achando bom Tô faturando uma grana Fazendo muito amor Tô achando bom, tô achando bom Sou vaqueiro de programa Essa onda já pegou Tu tá querendo Seu vaqueiro de programa Essa onda já pegou Tô achando bom, tô achando bom Tô faturando uma grana Fazendo muito amor Tô achando bom, tô achando bom Se a cama já tá pronta Pode me ligar que eu vou Tô achando bom, tô achando bom Seu vaqueiro de programa Essa onda já pegou E pra novinha que balança Balança, balança Bola curtida, Zezo Cigano Aê! Mais um porcento é descuide O resto é depressão A novinha tá dançando No som do meu paredão Zezo Cigano chegou A galera sai do chão Quero ver a mulherada No swing e na pressão Mais um porcento é descuide O resto é depressão A novinha tá dançando No som do meu paredão Zezo Cigano chegou A galera sai do chão Quero ver a mulherada No swing e na pressão Olha a balança, balança Balança o bundão Balança, balança Balança esse bundão Balança, balança Balança o bundão Quero ver a mulherada Descendo até o chão Olha a balança, balança Balança o bundão Balança, balança Balança esse bundão Balança, balança Balança o bundão Zezo Cigano estourado Na porra dos paredão Estourou o menino Isso é Zezo Cigano Zezo Cigano no swing e na pressão Mais um porcento é descuide O resto é depressão A novinha tá dançando No som do meu paredão Zezo Cigano chegou A galera sai do chão Quero ver a mulherada No swing e na pressão Mais um porcento é descuide O resto é depressão A novinha tá dançando No som do meu paredão Zezo Cigano chegou A galera sai do chão Quero ver a mulherada No swing e na pressão Olha a balança, balança Balança o bundão Balança, balança Balança esse bundão Balança, balança Balança o bundão Quero ver a mulherada Descendo até o chão Olha a balança, balança Balança o bundão Balança, balança Balança esse bundão Balança, balança Pra balançar o bundão, Zézinho cigala estourado na porrada do paredão E aí, presta atenção no que aconteceu comigo Dando uma de bala do coraê Doeu o papai Toda semana eu saia pra curtir Numa boate que tinha na minha cidade Juntava todo o dinheiro que eu tinha Saia em busca de comprar felicidade Com a menina que eu mais simpatizei Eu conversava até a hora de ir embora Um certo dia a ela eu perguntei Se ela queria começar uma nova história Ela me disse, espere um pouco aí Me dê apenas um tempo pra pensar Próxima vez que você vier aqui Eu já vou ter uma resposta pra te dar Um belo dia Um belo dia quando eu ali cheguei E perguntei E perguntei onde o meu amor está Me responderam que ela juntou suas malas E foi embora para nunca mais voltar Meu anjo azul Cadê você? Aonde foi que você se escondeu? Meu anjo azul Cadê você? Cadê você? Meu coração pra viver precisa de Deus Meu anjo azul Cadê você? Cadê você? Meu coração pra viver precisa de Deus Meu coração pra viver precisa de Deus Você se perdeu no mundo da ilusão Jogou fora o meu amor e não quer mais se ver E agora o que faço com meu coração? Se por mais que eu tente não quer te esquecer Na vida tudo passa mas não quer passar O amor e a paixão que eu sinto por você Eu sei que tá difícil mas eu vou tentar Na letra da canção é conquistar você Eu perdi de uma vez seu amor E agora vejam só como estou Eu perdi de uma vez seu amor Foi embora e nunca mais voltou Mas eu te peço que volte Eu te peço que volte Eu te peço que volte porque sem você não consigo viver Mas eu te peço que volte Eu te peço que volte Eu te peço que volte porque já tentei e não sei te esquecer E aí meu amigo xampu Esse é o cara É o Alexandre menino lá da Jacinta é nóis Você se perdeu no mundo da ilusão Jogou fora o meu amor e não quer mais viver Agora o que faço com meu coração? Se por mais que eu tente não quer te esquecer Na vida tudo passa mas não quer passar O amor e a paixão que eu sinto por você Eu sei que tá difícil mas eu vou tentar Na letra da canção é conquistar você Eu perdi de uma vez seu amor E agora vejam só como estou Eu perdi de uma vez seu amor Foi embora e nunca mais voltou Mas eu te peço que volte Eu te peço que volte Eu te peço que volte porque sem você não consigo viver Mas eu te peço que volte Eu te peço que volte Eu te peço que volte porque já tentei e não sei te esquecer Ei! Você quer seguir Zé do Cigano? Presta atenção na letra, menino Bora curtir, bora curtir Pra que eu vou querer me casar Se esse mundo tá cheio de mulher Gosto de sair e não ter hora pra voltar Não quero ninguém pegando no pé Basta dar um toque e olhar no WhatsApp Olhando o Face tá cheio de novinha Toda semana eu troco de namorada Raparigueiro é a minha sinal Bate novinha, bate, bate Bate na cara, eu sou safado Bate novinha, bate Pode bater forte, tô ficando excitado Bate novinha, bate, bate Bate na cara, eu sou safado Bate novinha, bate Pode bater forte, eu tô ficando excitado Oh, vindo que é safado Essa minha, viu? É bom demais, Júlio Só na safadeza, só na safadeza Pra que eu vou querer me casar Se esse mundo tá cheio de mulher Gosto de sair e não ter hora pra voltar, não quero ninguém pegando no meu pé Faço dar um toque, olhar no WhatsApp, olhou no peito, tá cheio de novinha Toda semana eu troco de namorada, raparigueiro é a minha sinal Bate novinha, bate, bate, bate na cara eu sou safado Bate novinha, bate, pode bater forte eu tô ficando excitado Bate novinha, bate, bate, bate na cara eu sou safado Bate novinha, bate, pode bater forte eu tô ficando excitado Bate novinha, bate, 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 bate na cara eu sou safado Bate novinha, bate, pode bater forte eu tô ficando excitado Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Tá ali, cachoeira do pincel, diretamente de Sertânia, Pernambuco Junto com o César Espigano é sucesso, papai Faz tempo que a gente tá ficando e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga para as que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha eu te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga para as que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tá na cama ele liga para as que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha eu te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro No swing da versão, Sérgio Cigão, chega malvinha Arrochando, só arrochando, só arrochando É show! Tá ali Cachoeira do Piseiro nos Ceglados Diretamente de Sertânia, Pernambu Eu já gastei cinco mil, o cartão tá no pente Pensa num cara louco, um baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convidei as lovinhas, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Quando passo na rua, elas chamam meu nome de Camaro Eu pego todas em Ferrari, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da sentação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque, e a menina pira Eu disse, pira, pira, pira na balada Esse é o seu que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce encostada No paredão, empina o bumbu e desce Eu disse, pira, pira, pira na balada Esse é o seu que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce encostada No paredão, empina o bumbu e desce E vai, e vai, e vai Bora, curte, exército, siga no 2019 Eu já gastei cinco mil, o cartão tá no pente Pensa num cara louco, um baião muito diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convidei as lovinhas, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão no silicone Quando passo na rua, elas chamam meu nome de camara Eu pego todas em ferraria, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da ostentação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as menina pira Eu disse, pira, pira, pira na balada Esse é o seu que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce encostada No paredão, empina o bumbu e desce Pira, pira, pira na balada Esse é o seu que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce encostada No paredão, empina o bumbu e desce Volta pra subir, menino Recordando o rei da pisadinha nessa nascimento Um, dois, três e já Tá ali meu amigo O orto, gravando tudo, menino Liguei pra dizer que falou demais Que esse amor não queria jamais Alguém me falou que você perguntou Pelo WhatsApp aonde eu estou São cinco da manhã e ainda estou no bar Mas eu sou daqueles que gostam de ligar Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô no bar beijando na boca Já estou contra, nem lembro de você Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô no bar beijando na boca Já estou contra, nem lembro de você Volta pra subir que debaixo nós já vem, menino E César e César e Cigano no swing na pressão Liguei pra dizer que falou demais Que esse amor não queria jamais Alguém me falou que você perguntou Pelo WhatsApp aonde eu estou São cinco da manhã e ainda estou no bar Mas eu sou daqueles que gostam de ligar Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô no bar beijando na boca Já estou contra, nem lembro de você Sabe aquele cara que disse que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô no bar beijando na boca Já estou contra, nem lembro de você E nos comando meu amigo Washington gravando tudo E aí meu amigo Eri, bora trabalhar O nosso patrão estrelinha curte Zé Zucigano Eu tô cheio de dinheiro, agora posso gastar Solta aí o som DJ pra galera escutar Tocando Zé Zucigano na onda da novinha Que estourou no paredão do Corolla do Estrelinha Corolla Motão, carro do amor Abraço inteiro, o estrelinha chegou Corolla Motão, Toyota pancadão Curtindo Zé Zucigano que estourou no paredão Corolla Motão, carro do amor Abraço inteiro, o estrelinha chegou Corolla Motão, Toyota pancadão Curtindo Zé Zucigano que estourou no paredão E aí meu amigo Estrelinha É nóis parceiro Bora gastar Eu tô cheio de dinheiro, agora posso gastar Solta aí o som DJ pra galera escutar Tocando Zé Zucigano na onda da novinha Que estourou no paredão do Corolla do Estrelinha Eu tô cheio de dinheiro, agora posso gastar Solta aí o som DJ pra galera escutar Tocando Zé Zucigano na onda da novinha Que estourou no paredão do Corolla do Estrelinha Corolla Motão, carro do amor Abraço inteiro, o estrelinha chegou Corolla Motão, Toyota pancadão Curtindo Zé Zucigano que estourou no paredão Corolla Motão, carro do amor Abraço inteiro, o estrelinha chegou Corolla Motão, Toyota pancadão Curtindo Zé Zucigano que estourou no paredão Aqui tem sentimento É pra se apaixonar, beber e chorar com Zé Zucigano Bota pra tocar no paredão Quem ama de verdade nunca mente Quem ama de verdade sofre e chora Quem ama de verdade nunca esquece Quem ama de verdade não manda a gente ir embora Quem ama de verdade nunca mente Quem ama de verdade sofre e chora Quem ama de verdade nunca esquece Quem ama de verdade não manda a gente ir embora Eu vou, não sei se vou voltar, não vou te esquecer, não dá mais pra ficar Eu vou, não sei se vou voltar, não vou te esquecer, nasci pra te amar Tu tá querendo tá, é só chamar Zé do cigano menino Quem ama de verdade nunca mente, quem ama de verdade só chora Quem ama de verdade nunca esquece, quem ama de verdade não manda a gente ir embora Quem ama de verdade nunca mente, quem ama de verdade só chora Quem ama de verdade nunca esquece, quem ama de verdade não manda a gente ir embora Eu vou, não sei se vou voltar, não vou te esquecer, não dá mais pra ficar Eu vou, não sei se vou voltar, não vou te esquecer, nasci pra te amar Música 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 Música